VT de abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome Educação à Distância. Curso Técnico em Recursos Humanos Sistema de Informação Gerencial Compreender a Informação e Conhecimento no Ambiente Organizacional Descrição do Ambiente Uma sala de reunião, uma mesa grande, cadeiras, uma TV. Ao centro, duas mulheres conversam. Cristiana e Oliveira Descrição Ela está sentada, à esquerda da tela, é negra, cabelo cacheado, curto, preto, olhos castanhos. Usa óculos Usa óculos Veste blaze preto com camisa branca, calça jeans. Descrição da convidada Josie Clay de Borges Ela está sentada, à direita da tela, é branca, cabelo liso, na altura do ombro. Olhos castanhos Usa óculos Veste vestido preto e branco. Usa pulseira, brincos e anéis. O meu nome é Cristiane Oliveira e, junto com a professora Ana Carla Moura, daremos sequência a mais essa jornada no curso técnico de recursos humanos. A nossa competência inicia-se com a disciplina de SGI, Sistema de Informações Gerenciais. E estamos, nesta competência, dividindo-a em quatro momentos. Em informação e o conhecimento do ambiente organizacional, o gerenciamento tecnológico do capital humano, as tomadas de decisões e, por fim, componentes e recursos de sistemas de introdução. O nosso grande desafio é fazer com que você, estudante, possa aproveitá-lo da melhor forma possível, captando todas as nossas informações, observando os vídeos, analisando todo o material complementar, que é o que vai dar corpo, e informar e melhorar cada dia mais o seu desempenho profissional. Hoje, nós teremos o prazer e a gratidão de receber Josie Clay de Borges, que é uma experiente profissional do ramo de recursos humanos e trará as suas experiências para nos abrilhantar. Como vai? Fique à vontade. Obrigada. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Eu sou Josie Clay de Borges, trabalho na área de recursos humanos há uns 20 anos e sempre atuei nessa área e é uma área muito enriquecedora. Clay, me diga uma coisa. Dentro de toda a sua experiência, de toda essa fomentação profissional que você tem, qual é a parte mais importante para você enquanto gestora de recursos humanos? É se aprimorar em cuidar de gente. Precisa ter esse cuidado. Gente, com gente a gente consegue obter os resultados. Existem, lógico, tem que haver todos os recursos necessários. Tem que haver tecnologia, tem que haver as informações, os objetivos a serem alcançados, mas quem vai conseguir alcançar aquilo ali é gente. O que é que você pode nos dizer, diante de tudo isso, o que é informação e o que é conhecimento nas organizações? A informação é o resultado do processamento dos dados. A informação, geralmente, ela é explícita. Os dados, eles são sempre explícitos. E quando gera a informação, a informação, ela pode ser explícita ou tácta. E o conhecimento, o conhecimento, ele, na maioria das vezes, ele é tácto. E o grande desafio da empresa é transformar esse conhecimento em explícito, para que gere conhecimento para a organização e gere valor. Quando nós falamos de valor, nós estamos falando de ganho de alguma forma. Para você, enquanto profissional da área de recursos humanos, o que é o ganho da empresa? Qual é a parte mais importante desse momento, desse ganho para a empresa? O ganho para a empresa é quando a gente consegue converter, como eu já falei, converter o conhecimento, a informação em conhecimento e aplicar na prática, aplicar no dia a dia. Quando a gente consegue alcançar uma estratégia da empresa, a gente tá gerando valor para a empresa. Quando a gente consegue melhorar um produto ou fazer a melhoria de um processo dentro da empresa, que traga mais segurança, que traga mais agilidade na execução daquela atividade, tudo isso se transforma em valor para a empresa. Quando nós falamos em formação e nós falamos em conhecimento, nós também falamos daquilo que o colaborador, o profissional, aquele que está dentro de uma organização, recebe desta organização como ponto imordial do seu desenvolvimento. Para você, isso é importante? Muito, muito importante. Porque vai propiciar um ambiente de aprendizado. O profissional, ele tem que se sentir à vontade na empresa, ele tem que se sentir incentivado para que consiga executar a sua atividade, para que consiga refletir sobre aquela informação e buscar um entendimento daquilo, uma reflexão, que o conhecimento, ele deriva de um processo de cognição. E para que haja esse espaço de cognição, é preciso que o profissional, ele esteja, ele se sinta confiante no ambiente que ele trabalha. Porque ele vai conseguir, se a gente está em um ambiente onde há muito caça aos culpados, não se permite erros, não se consegue. A maior parte do tempo, quando nós nos colocamos do ponto de vista em que somos o colaborador, a pessoa está sendo destruída, a gente se coloca como uma pessoa que está sendo forçada a algo. Quando o ponto primordial talvez seja colocá-lo como a peça principal dessa organização. A pessoa capaz de fazer o que precisa ser feito. E o Recursos Humanos, junto com a cultura da empresa, conseguir ter um ambiente ou oferecer a esse colaborador um ambiente onde ele tenha autonomia, onde ele tenha, onde haja uma flexibilidade. Uma das coisas muito importantes que podem nortear isso, porque também há uma direção. Não pode ser uma coisa tão flexível, tão autônoma. Não, a tarefa em si, a atividade de cada um tem que ser feita. Um grande balizador são os valores da empresa. Então, quando o Recursos Humanos se baseia nos valores da empresa, ela consegue conduzir e sempre que algum profissional eventualmente saia do raio, a atuação dele é fazer com que ele volte. E para você, Josie Cleide, qual é a parte mais importante do profissional de Recursos Humanos na gestão desse conhecimento dentro das organizações? Ah, é um papel fundamental. Eu acredito que se a empresa consegue fazer uso do conhecimento, não adianta ter só um investimento alto em tecnologia para processar todos os dados e obter a informação. Precisa ter a intervenção do homem para que faça a reflexão sobre essas informações e consiga gerar o conhecimento. E o papel do Recursos Humanos, do profissional de Recursos Humanos, ele é importante quando ele entende que pode atuar de forma estratégica. A sua atuação vai ser tentar extrair do profissional o melhor que ele tem. Sim. Para a organização. E aí ele tem que ser um bom mediador de conflitos, ele tem que conseguir gerenciar suas emoções e as emoções dos outros de uma forma equilibrada para que consiga, de fato, ter um bom resultado daquela atividade. O conhecimento, muitas vezes, ele exige um trabalho multidisciplinar. Sim. Então, quando você reúne vários gerentes ou várias lideranças, muitas vezes, nesses ambientes de discussão, um determinado departamento quer colocar a sua necessidade maior do que a outra. E a intervenção do profissional de Recursos Humanos é muito importante nesse momento. Josi Cleide, dê-nos um aconselhamento para esses estudantes, esses profissionais que estão começando agora. O que você pode deixar para nós como premissa de um bom profissional de Recursos Humanos? Estudem, busquem e desenvolvessem profissionalmente, porque a área de Recursos Humanos é uma área excelente e você precisa estar preparado. Se você estiver preparado, você com certeza vai atuar e vai contribuir significativamente para o desenvolvimento da organização. Vai atuar de forma estratégica. Então, é isso. O que nós temos a fazer agora é principalmente agradecer a você pela oportunidade. pela oportunidade, pela confiança, pelas experiências e desejar que vocês, alunos, possam estar mais empenhados, mais desenvolvidos. Busquem os vídeos, o material complementar. Procure dentro de todo o texto os links que vão auxiliá-los nessa pesquisa e nos direcionar para fazer com que esse curso seja exatamente aquilo que você precisa da sua vida profissional. Muito obrigada. Sejam todos abraçados. Som direto Mariana Guerra Imagens Mariana Guerra Audiodescrição Jonara Medeiros Siqueira Direção de Arte Victor Lins Edição Danilo Albuquerque Professor Autor Cristiane Oliveira Entrevistada Josi Cleide Borges Design Educacional Deisiane Gomes Vazante Coordenação do curso Luciane Pereira Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Renata Marques De Otero Coordenação Geral Maria de Araújo Medeiros Souza Maria de Lourdes Cordeiro Marques Videoaula produzida em Julho de 2019 Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional Em convênio com o Ministério da Educação, Rede E-Tec Brasil O World Series Música Fui Louisa Fui 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 Obrigado.